Olá, amigo da Rádio Rio de Janeiro, sou Eduardo Araújo. Estou aqui para falar com você do Natal. Em primeiro lugar, claro, desejar a todos vocês que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro um Feliz Natal. E lembrar do saudoso, mas sempre presente, Gerson Simões Monteiro. Gerson escreveu um artigo no jornal que fez muito sucesso à época, cujo título era Jesus Vem à Terra no Natal. Gerson citava uma história contada por Chico Xavier de que Jesus aproveita a noite de Natal para visitar a Terra. Segundo Chico, as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, elas são contagiadas por uma energia que envolve a todos no Natal. Muitas pessoas que não se falam há muito tempo, se abraçam, se perdoam. É comum verificarmos que pessoas, às vezes mal-humoradas, pessoas que não falam com ninguém, nesta noite se abrem um pouco mais, sorriam, se comovem. O que será que acontece na noite de Natal? Segundo Chico Xavier, Jesus vem à Terra. Aproveitando que os corações humanos estão mais abertos, estão mais receptivos. As pessoas lembram de Jesus, lembram da sua mensagem, do amor. E por isso Jesus se aproxima mais de nós. Nesta noite, você que está sofrendo, você que está passando por provações, por perdas, por dores, lembre-se, Jesus vem à Terra no Natal. Certamente, ele te fará uma visita. Irás trazer a conforto espiritual, a consolação, a força que nós precisamos para continuar. Que o Natal não seja só na meia-noite, não seja só nesta noite. Que seja um Natal sempre presente em nossas vidas. É o que nós da Rádio Rede Janeiro desejamos a todos vocês. um Feliz Natal e muita paz a todos. Um Feliz Natal e muita paz a todos.